Doutor Bruno Sulino, delegado da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil. Delegado preso, um elemento hoje que já tinha mandado prisão, mas foi encontrado também droga com ele? Desde ontem a nossa equipe está monitorando em torno da residência dele e aí a gente observa que tinha uma constante movimentação de pessoas com aspecto de usuário de droga. E aí a gente hoje viu o melhor momento para estar abordando e dando cumprimento a um mandado de prisão preventivo que tinha contra ele. Esse mandado de prisão era pelo crime tipificado aí no Código Penal e no contexto da violência doméstica da Maria da Penha. Quando a gente foi cumprir o mandado de busca na casa, a gente encontrou droga, no caso uma quantidade de maconha e também muito dinheiro trocado, que aí nesse caso casa perfeitamente com a movimentação que a gente verificou no entorno da casa. Então ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de droga, bem como também foi dado cumprimento ao mandado de prisão pelo crime que ele cometeu previsto na Alemanha da Penha. Delegado, qual foi o banho que ele foi preso e ele reagiu à prisão? Ele esboçou um início de tentativa de fuga, né? Mas aí a gente conseguiu abordar ele de forma que a fuga dele não obteve sucesso. E aí ele já era conhecido naquela região. Várias pessoas ali do entorno davam conta dele causando problema e causando tumulto. Inclusive, tem relatos de que haveria já efetado disparo de arma de fogo na via pública lá. De modo que a gente espera estar dando aí mais tranquilidade para o pessoal que reside lá no entorno. Delegado, ele já tem passagem? Já tem passagem por tráfico de drogas aqui na cidade de Floresta. Quais foram os procedimentos? Ele vai ser autorizado em flagrante, vai ser comunicado o cumprimento da prisão preventiva pelo crime previsto na Alemanha da Penha e vai ser encaminhado para penitenciário da delegada. Obrigado, delegado.